Já nesse vídeo aqui o bagulho é onda louca também Fonte diretamente árabe Assista Brigadas Al-Qaides Publicam um vídeo do momento em que veículo blindado militar israelense foi alvejado No local de Nahal Oz Sei lá Olha como os caras lançam um míssel anti-tanque Eles pegaram uma mala Uma mala de viagem qualquer pra lançar Enquanto as armas dos Estados Unidos toda precisa de Um material pesado, caro Olha como os caras são criativos Isso é um lançador de míssel Anti-tanque Toma Olha a mala aí Olha como os caras lançaram um míssel anti-tanque Os caras vendo no binóculos aqui Por essa paradinha Feita na hora e aqui lançando na mala de viagem Lançando o míssel O cara aqui E o cara ali guiando através daquele equipamento que ele fez E o míssel lá caindo e acertando nos caras Ataque sinistro de guerra Vem Tá achando que os caras Os caras estão na guerra A vida dos caras é guerrear É a guerra É a guerra